Opa! Vai! Vai! Já está um carro de caralho. Aflir? Já é? É só... Como é que ele está? É que ele está lá? Eu... Eu tenho aí não, eu tenho a telecomunica. Eu tenho a minha filha, mas eu tenho a minha filha. 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 Ele tem a minha filha. Eu Tenho de sua filha e vai. Eu tenho a minha filha dentro do Zé. Eu vi depois de ver a coisa com a minha filha. Já tem que ser bem intenso. Tchau, tchau.